Música Vou apagar agora a doutora Dilene Raimundo para fazer a sua exposição Surto de Polo em uma Elite, o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Bom dia a todos, eu estou contente de estar aqui, há muitos anos a gente estuda a história da poliomielite lá na Fiocruz e durante o processo desse estudo é que a gente descobriu a existência da sinemia pós-pólio até então, para mim também era uma doença desconhecida, mas isso já passaram há alguns anos Então, estar aqui com vocês conversando é um prazer muito grande Eu confesso a vocês que essa minha primeira fala o professor Eliseu já adiantou porque pensar peraí que eu não me ajeito muito com isso aqui pensar o surto de poliomielite e o que a OMS preconiza a primeira a primeira coisa é a gente definir o que é um surto de poliomielite e isso já está definido um caso de poliomielite paralítica é um surto de poliomielite se a gente pensar que o professor Eliseu colocou estatística de 3 a 5% de casos em geral se coloca 1 a 2% de casos de casos de polio 1 a 5% são casos paralíticos os outros não tem clínica nenhuma passa inaparente passa como uma simples gripe então se tiver um caso de poliomielite paralítica aquela comunidade aquele lugar vai ter na verdade de 98 a 99 casos de poliomielite além desse caso paralítico por isso que o surto basta um caso também para a gente considerar como e aí pensando no último plano estratégico da OMS para para se interromper a transmissão do poliovírus essas datas quer dizer a primeira a primeira o primeiro ponto que o professor já falou também seria a detecção e a interrupção da transmissão do poliovírus a meta era interromper essa transmissão do poliovírus selvagem até o final de 2014 não aconteceu a gente sabe que ainda tem focos de poliomielite de poliovírus selvagem no Paquistão e no Afeganistão né e quando tem qualquer outro surto novo devido a circulação da poliovírus devido a vacina que é aquilo que ele estava falando da vacina e que vocês inclusive perguntaram bem né em até 120 dias da confirmação do caso então surgiu o caso de poliomielite paralítica a ideia é que se tenha a confirmação do caso até 120 dias né quer dizer que se tenha toda essa essa ação em 120 dias a partir da confirmação do caso o fortalecimento dos programas de imunização e retirada da vacina oral trivalente né na verdade os serviços de saúde e os programas de imunização realmente saíram já saíram fortalecidos com a campanha de erradicação da poliomielite mas a ideia é que isso seja cada vez mais fortalecido né isso vai acelerar a interrupção da transmissão de todos os poliovírus e ajudar no fortalecimento e implementação de outras vacinas como acontece aqui no Brasil né o dia nacional de vacinação que foi criado originalmente para a vacinação da poliomielite já desde algum tempo vacina-se todas as vacinas e não só polio né todas as vacinas infantis e não só só polio e o objetivo então é a não utilização de qualquer vacina oral até 2019 2020 essa esse é o propósito da OMS apesar de que se a gente pensar é uma tarefa bastante difícil tem que retirar a primeira etapa é tirar o sorotipo 2 da vacina SABIN né da vacina oral já introduzi já começar a introduzir a vacina injetável e até 2020 doutora professora Elisiel doutora Elisiel já deu outra né outra meta que é 2021 2022 em suma as metas na verdade os prazos vão se esticando à medida que se vê que não consegue atingir aquela meta no prazo que se determinou no primeiro momento né então assim pensar suspender toda a aplicação da vacina oral e introduzir a vacina injetável não existir mais no calendário de vacinação a vacina oral e só existir injetável é uma tarefa difícil aqui no Brasil por exemplo a vacina da polio é a vacina da gotinha né então é isso que está no imaginário de todo mundo quer dizer tem que desconstruir essa ideia para passar a ser utilizada a vacina injetável na população em geral não são as pessoas afetadas a gente aqui conhece a questão e com muito mais facilidade aceitaria uma vacina uma vacina injetável agora a população em geral que passa ao largo da questão da polio da questão da síndrome pós-polio com muita dificuldade aceitaria essa substituição mas isso é para ser feito né e a ideia agora é que seja dois mil e vinte dois mil e vinte né não mais dois mil e vinte e aí quer dizer conseguir certificar todas as regiões do mundo livres da polio e vinte garantir que os estoques estejam somente em laboratório com segurança até dois mil e dezoito para evitar a reintrodução do polio vírus selvagem após a erradicação global né é outra tarefa eu diria orgulha né para a organização mundial de saúde para os governos executarem né e aí é a questão do legado da erradicação que o doutor Eliseu falou né que visa assegurar que o mundo permaneça né livre da poliomielite né que se aprenda com toda essa questão na história da polio as campanhas de erradicação da polio etc né e sem dúvida a partir desse programa né a criação do é é iniciativa de erradicação global da poliomielite é o que quer dizer aquele GPEI né houve uma redução da incidência mundial de 125 países para dois só que esses dois países que são o Paquistão e Afeganistão eles estão numa zona de conflito numa zona ou uma população que tem a questão da religião bastante é é é forte né que define é comportamentos para eles define decisões da vida social da vida cultural e recentemente acho que foi dois mil acho que foi 2015 é ou 2014 houve uma 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 contaminação um deslocamento do vírus nesses dois países para países próximos agora mesmo o conflito existente na Síria naquela naquela região ali também é colhe risco do polivírus também se deslocar junto com essas esses deslocamentos das pessoas né porque surge o conflito o conflito se agrava as pessoas se deslocam para países vizinhos elas querem se salvar de alguma forma então elas se deslocam junto com elas se deslocam também os vírus né e aí contamina a população vizinha a OMS declarou emergência mundial né na época foi em 2000 2014 não foi? final de 2014 ou 15 em 2014 em que houve esse deslocamento do vírus da polio para outros países né então assim hoje é um número reduzido de crianças né afetada pela 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 polio né e enquanto não erradicar globalmente erradicar globalmente significa não ter mais vírus selvagem circulando em qualquer lugar que seja do mundo existe o risco de uma epidemia porque a poliopelite tem um caráter epidêmico né ela facilmente é produz uma epidemia eu acho que é isso gente isso aqui é um painel da exposição que a gente fez algumas pessoas viram a gente fez num seminário longo que a gente fez no Rio de Janeiro sobre polio ensinamento pós-polio né e esse é o programa da a iniciativa da erradicação global da poliopelite né eu até trouxe o catálogo da exposição depois eu dou distribuí algumas pra vocês tá é isso então gente obrigada obrigada